Fala aí pessoal, nós vamos gravar aqui hoje a introdução do louvor do Senhor e a Minha Rocha. Nós vamos seguir aqui a partitura, eu só vou estar gravando a introdução mesmo. Eu vou tocar uma vez aqui, depois eu passo ela passo a passo. A Minha Rocha Beleza? A introdução dele é bem fácil e muito bonita, né? Então, ele está na tonalidade de Si bemol. Nós começamos aqui com a mão esquerda, vamos bater o Si, Bá e o Si. Si bemol. Si, Bá e o Si. Aí nós vamos fazer assim, ó. Seguida, batemos o Dó. Aqui com a mão direita. Aqui, depois que nós fazemos essa sequência aqui, Si, Fá, Si, Dó, nós vamos bater o Ré, Mi, Bemol e Ré de novo. Porém, é rapidinho. Tá? Vai fazer assim, ó. Bem rápido. Tá? Assim que você bate o Ré de novo aqui, você vai... Já volto aqui no Si. Então, ó. E bate o Dó. Terminou aqui, ó. Bate o Dó. Aqui você fez, ó. Perdão. Aí bate o Dó. Repete. Tá? Só um... Essa sequência, ela vai ser realizada duas vezes. Ela toda, ó. Uma vez. Agora você repete a outra vez. Beleza? Terminada essa parte, nós batemos aqui o Sol. Sol aqui. Tá? Quando você bate o Sol, você vai bater junto o Mi, Bemol. Ó. Tá? Sol, Bemol. Mateu aqui, ó. Aí aqui você vai bater. Sol, Sol. Perdão, não é Sol, não. Bate o Bemol. Si, Bemol. Isso. Então, olha aqui, ó. O Sol aqui junto com o Mi, Bemol. Mi, Bemol. Si, Bemol. Mi, Bemol. Fá. Sol. Tá? Ó. Eu acho que tá dando pra ver, tá ficando bem. Uma inspiração legal, né? Então, ó. Aqui eu tô mostrando com o dedo pra facilitar a visualização das teclas que eu estou batendo. Mas, ó, o dedo de lado você vai usar, ó. Passa o dedo aqui. Ó, o polegado. Tá? E aqui você vai bater com o mindinho. Aí, depois que você terminou aqui, você vai bater, ó. Tá bom? Beleza? Vai sair do Sol, você vai bater. Fá. Mi, Bemol. E Si. Então, eu vou fazer esse pedaço de novo. Tá bom? Aí você vai... Ah, com essa mão aqui, você vai bater o Ré. E essa aqui vai bater o Fá. Então, Ré, Fá. Vai segurar o Fá aqui. Ó. Ó. E aí você vai bater. Fé. Fé. Bemol. Ré. Deixa eu ver. Isso. Fé. Si bemol. Fá. Lá. Si bemol. Beleza? Ó. Ok? Então, ó. Mesmo esquema que essa mão, ó. Um pouquinho. Tá? E aí com o cilindro. Facilitar. Beleza? Aí aqui, você dá no Fá. Aí você segurou o Fá, né? E aí você vai bater. Você sai do Fá, você bate bemol, ré, si bemol. Ó. Ó. E aí, ó. E aí você vai bater. Um. Um. Beleza? Essa partezinha aqui, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho no... Que é sondejado. Você vai bater, ó. Um. Beleza? 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 É junto. E aí, ó. Então, ó. Vou repetir esse pedaço, tá? Tem que ter um pouquinho de atenção Então você vai ter Mi bemol Sol e Ré Sol, Ré Dó Aí você vai bater o Ré Mi bemol E Si bemol Tá? Ó, então, ó Tá? Então o desviado vai ser esse aqui, ó Beleza, ó Essa mão aqui, ó E essa aqui Tá? Você chegou aqui Aí você vai bater aqui Ó aqui E Sol aqui Depois Dó E Fá Ó Você vai segurar esse Fá Aí você vai bater aqui, ó Pode ser assim mesmo, ó Esse dedo aqui é melhor Vai bater Sol e Si bemol E depois Fá e Lá Tá? E aí você vai estar finalizando a introdução Aí já vai entrar tocando o hino Entendeu? Entendeu? Aí Aí O finalzinho da introdução, né? Bem suave Isso aqui tá bem A mim mesmo Então Vou juntar as partes aqui E fazer bem devagar toda Essa introdução Tchau Tchau Amém. 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 Aqui você, já dá o Dó aqui no Si, né? Pra entrar, o Si bemol, pra entrar cantando o hino, né? Pra o pessoal entrar cantando, né? Então ela é bem fácil. É só dar uma, trabalhar nesse dedilhado quem não tem tanta experiência. É trabalhar esses dedilhados. Se a explicação não ficou confusa, porque eu só dei uma estudadinha rapidinho nessa introdução pra poder passar. Se ficou confusa aí a minha explicação, vocês podem estar mandando aí nos comentários, que aí eu vou fazer uma videoaula melhor, um pouco mais clara dessa introdução. Eu fiz ela a pedido de um amigo meu. Me pediu para que eu estivesse postando ela, né? Ela aí no canal. Então, eu espero que ela possa estar ajudando aí os irmãos, né? Então até o próximo vídeo aí. Se quiserem pedir alguma introdução, algum hino completo ou passo a passo, podem estar pedindo aí no canal, tá? Beleza? Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.